Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a partir de agora na Rádio Atitude Popular, o programa. Acontece de segunda a sexta a partir das 10 horas da manhã, que é o Democracia no Ar, que é um programa feito dos movimentos sociais do Ceará. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateus e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, no Facebook. Agradecemos também, já aí no início do programa, a página do Daniel Pior Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa e você que já está fazendo o mesmo. Muito obrigado a todos e a todas. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente. Locução Técnica Intervenções, comigo Jonathan Neto, Padre Hermano Alegre, nos comentários de hoje e da nossa sexta-feira. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarse, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Sem delongas. Bom dia, Marina Valente. Bom dia, Jonathan Neto. A gente começando com um pouquinho de atraso o programa de hoje, mas é porque a apresentadora está bichada. Está dodói, está dodói. Está dodói, mas estou aqui, estou aqui. Guerreira. Enfim, a gente hoje está aqui recebendo para falar sobre a Frente Brasil Popular e o Congresso do Povo. É o nosso convidado, Paulo Henrique. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. Bom dia, Marina. Tudo bem? Os ouvintes aqui da rádio. Muito bom dia. Como diz o Padre Hermano, a gente vai chamar ele pelo nome ou pelo apelido que todo mundo conhece, QPH. Então, também, quem quiser chamar ou ouvir ele com um PH, também pode, né, Padre Hermano? Seja bem-vindo, nosso comentarista de todas as sextas-feiras. Cadê a vinheta, Jonathan Neto? Padre Hermano Alegre. Olá, Padre Hermano. Pronto, um bom dia para todo mundo, Marina e PH. Então, bom dia, Padre. Bom, seja bem-vindo a todos vocês que estão ouvindo através das rádios parceiras, elas que fazem esse ponto de trabalho, vai cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Seja bem-vindo também você que está aí nos acompanhando através do Facebook, na página do Democracia Participativa CE. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar. Afinal, também vocês são comentaristas desse programa. Vamos, então, Jonathan Neto, ao nosso giro de notícias. No dia 7 de março, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que atribui à Polícia Federal a investigação dos crimes de ódio às mulheres que são praticados na internet. com o número de 4.614, barra 2016, a Lei Lola, como é chamada, propõe uma alteração na Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, atribuindo à Polícia Federal a tarefa de investigar crimes de ódio às mulheres que são praticados na internet. O projeto nasceu após a perseguição sofrida pela professora do Departamento de Letras da UFC, Lola Aronovitch, que escreve no blog Escreva Lola Escreva. E agora o projeto segue para a sanção do presidente Temer. Parabéns, professora Lola, todo o nosso carinho é você. Acho que essa lei é mais do que bem-vinda. Afinal, realmente, você sofreu uma perseguição aí na internet que não teve nada a ver aí desses machos que não sabem que são da vida. Trabalhadores da empresa Monsertec, acho que é isso o nome da empresa aqui, que presta serviços na manutenção para a termoelétrica UTE do PSEM, realizam paralisação das atividades na manhã dessa sexta-feira, dia 9, devido à falta de pagamento da participação dos lucros e resultados do PLR dos operados. A manifestação é apoiada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Montagem Geral do Estado do Ceará, o Centro Amor de Cé, que está entrando em contato com a empresa para regularização dos pagamentos. Boa luta aí pro pessoal. Atitude Popular. Giro de notícias. E mais um juiz autorizou o recolhimento do imposto sindical, agora foi no Estado de São Paulo, a pedido dos sindicatos empregados em empresas de industrialização alimentícia de São Paulo e região. O juiz Daniel Rocha Mendes, da 7ª Quinta Vara do Trabalho de São Paulo, atendeu ao pedido do sindicato e concordou com a inconstitucionalidade na lei, que tornou facultativo o pagamento de imposto sindical. A decisão ainda cabe recurso mais, mais um juiz que merece palmas desse programa. Ah, sim. Que coragem. A gente tem que comemorar quando a gente encontra ele. Ainda tem algum juiz que presta, né? Vez ou outra aparece, a gente celebra. Bom, esse foi o nosso gírio de notícias. A Frente Brasil Popular tem assumido um papel protagonista na organização do combate ao golpe. E a gente vai conversar sobre a frente, conhecer um pouquinho o que ela é. Às vezes a gente tem aqui alguns ouvintes que não são militantes, mais ativos, enfim. E elas precisam também entender o que foram essas frentes que foram criadas nesse país e qual a importância delas, né? E vamos conversar sobre ela e também sobre o Congresso do Povo com o Paulo Henrique, o PH, olha aqui, está na pauta, militante da consulta popular. E também contamos com a presença do nosso comentarista, Padre Hermano Alegre, e com vocês aí que estão no nosso Facebook já comentando. E a gente vai lendo aqui os comentários enquanto o programa acontece. Afinal de contas, vocês também são comentaristas aqui da Rádio Atitude Popular e do programa Democracia Lá. Bom, PH, primeiro falar sobre a frente, sobre a criação das frentes. E, aliás, por que nós temos duas frentes? Também é importante explicar isso para as pessoas. Então, primeiramente, mais uma vez, bom dia. Bom dia, as frentes de esquerda, as frentes populares que surgiram recentemente no Brasil são um produto da luta popular contra o golpe, né? Já no início do segundo mandato do governo Dilma, já se percebeu uma ofensiva dos setores conservadores muito grande e a necessidade de uma maior unidade da esquerda, seja os partidos, sindicatos, movimentos populares, na defesa naquele período contra o golpe, que estava em iminência, e, num primeiro momento, pela mudança do programa econômico do governo Dilma. A gente sabe que, quando a Dilma assume, ela indica, naquele momento, o Joaquim Levy para o ministro da Fazenda. Então, a Frente Brasil Popular surge nesse contexto com essas duas reivindicações centrais, né? A defesa do governo Dilma e a necessidade de mudança do programa econômico e, naquele momento, pelo fim da política econômica do Joaquim Levy. Nesse processo, surgiram a Frente Brasil Popular, que é essa frente que engloba os principais partidos de esquerda do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, as principais centrais sindicais, a CULT, o CTB, movimentos populares do MST, grande parte da Igreja Progressista, né? Então, é uma grande articulação dos movimentos populares que reúne mais de 70 organizações nacionais em torno de um projeto de país. Outras unidades de experiência de unidade de esquerda também surgiram nesse processo, né? Talvez a outra frente mais destacada que existe é a Frente Povo Sem Medo, que é a iniciativa em especial do Movimento Trabalhadores Sem Teto, né? Aqui no Brasil, que articula principalmente os movimentos populares que têm referência no Partido Socialismo e Liberdade, né? No PSOL, né? Então, nesse processo de luta contra o golpe surgiram essas duas frentes, né? Sobre as diferenças, né? Me parece que, para além de algumas questões secundárias, né? Eu acho que a principal diferença é na forma como que enxerga esse processo para frente, assim, né? Ambas tiveram muita unidade no processo de luta contra o golpe, na resistência contra as reformas, né? Trabalhistas, contra a reforma da Previdência. Mas me parece que as diferenças residem nisso, né? A Frente Povo Popular está muito centrada na defesa da candidatura do Lula, o direito do Lula a ser candidato, né? Junto com essas diversas organizações populares que aí compõem. E, apesar de também, de defender o direito do Lula a ser candidato, a Frente Povo Semer tem outra perspectiva de futuro, no sentido, inclusive, de ter uma candidatura, né? Vinculada ao Movimento Trabalhador Sem Teto, né? Que é o seu principal liderança, que é o Guilherme Boulos, para a presidência do Brasil. Então, me parece que também tem um pouco de como que eles enxergam esse processo de organização da esquerda que está em curso, tem a ver com esses diversos fatores. Embora exista aí um sentimento de fraternidade que vocês estão construindo, inclusive, a ponto do Lula, da apoio à candidatura do Boulos, e o Boulos está defendendo a candidatura do Lula. Eu queria que você falasse um pouco, Padre Hermano, sobre esse papel que as frentes desempenharam até agora, como é que você enxergou na construção de uma unidade de esquerda, num processo de construção de uma unidade de esquerda, que tem se manifestado fortemente, aí como a gente não via muitos anos. Olha, em primeiro lugar, tem que dizer que dentro da esquerda sempre houve tendências diferentes. Então, num certo sentido, isso eu vejo como um fato normal. Agora, do outro lado, a gente também deve reconhecer que historicamente as esquerdas têm uma dificuldade terrível de criar uma unidade nas frentes de compromisso político, de exigências, de direitos, etc. Agora, o que está acontecendo aqui no Brasil, de fato, é interessante porque parece que o golpe foi, se olhamos o aspecto que nós estamos aproveitando, é uma oportunidade para que essas esquerdas percebam que o inimigo não é o outro amigo de esquerda, mas o inimigo é todo um projeto capitalista, um projeto de dominação dos donos do dinheiro, e é isso que nós devemos derrubar. Porque, inclusive, quando se mostra, acho que o paraíso do Tuyuti foi fantástico nesse sentido, quando mostrou aqueles bonecos puxados pelos fios, que os fios puxavam, os dedos puxavam, e o boneco que se mexia. Esses fios, inclusive, a censura cortou a segunda apresentação da Barão de Tuyuti, no domingo de madrugada. Por que cortou esses fios? Porque esses fios mandam as pessoas a pensar, ué, mas então os políticos, os juízes, a Polícia Federal, toda a imprensa, são fios, são bonecos. E quem é que mexe com esses bonecos? É o grande capital, que é o verdadeiro corrupto. O verdadeiro corrupto, eu não quero perdoar ninguém dos corruptos que estão ali agora, inclusive, se deliciando dos bilhões que dividem entre eles, mas os verdadeiros corruptos são aqueles empresários, aqueles grandes capitalistas que não pagam imposto, que já roubam, todo ano, 520 bilhões de reais em impostos não pagos. Então, este é o enfrentamento que nós devemos pensar. Porque, então, os grupos que formam as várias atividades, várias iniciativas, que chamamos de esquerda, esses grupos devem ter um único objetivo, ou pelo menos como objetivo principal de derrubar, evidentemente, esse governo, mas não se trata simplesmente fora Temer, vamos colocar outro. Outro quem? Com um congresso corrupto, com todas as manobras que, esses que não pagam imposto, continuam, as manobras que continuam levando adiante, é uma mudança bem mais radical. Por isso que as esquerdas devem se unir, é necessário que se unam, para pensar um projeto que é muito mais amplo que é uma candidatura de um presidente, que é um congresso, que é um senado, é um projeto de sociedade diferente. Aí, de fato, nós devemos ter a política, a sociedade que manda e determina a economia. Não o que acontece hoje, que é a economia que manda e desmanda e faz a gente de besta, inclusive, porque ainda eles ficam escondidos, como o Navarão de Tuiuti, aquelas mãos, aqueles dedos que mexiam. E quem era aquela mão? Cadê o dono daquela mão e dedo que mexia com os fios? Nós queremos saber quem são eles. Bom, sabemos, mas deve aparecer isso. E lá que deve centrar a nossa atividade para transformar essa sociedade. A Bete Silva está aqui dizendo bom dia. Bom dia, Bete. Que saudade de você. Souza Júnior está falando. Bem-vindo ao programa Democracia no Ar. Grande comandante no Ceará do Consulta Popular. Muito obrigado, Sôza Júnior. Muita generosidade sua. Um grande abraço. Lembrando que a gente está transmitindo já com a nossa câmera Full HD e uma série de equipamentos novos também que não dão para ver aqui na pela câmera. Mas eu já disse que temos o brinquedo novo do Jonathan Neto. Em breve nós teremos aqui uma mesinha no ar funcionando. A TV aqui atrás que faz a transmissão das logomacas dos parceiros também já foi consertada. Vai estar tudo funcionando. E tudo isso foi graças a uma ajuda aí conquistada pelo Padre Hermano que está aqui do meu lado. E a gente gostaria de agradecer Padre Hermano em nome de todo o movimento Democracia Participativa porque foi um upgrade danado na nossa rádiozinha aqui. Tem ainda alguns corações generosos nesse mundo. E aí, além disso, a gente também está fazendo uma rifa que já está à venda que é no valor de 50 reais. A intenção é que a gente consiga vender ela bastante para ajudar também as rádios que são parceiras e fazem a transmissão aqui do programa no interior. Então, são rádios de caráter popular e que merecem uma ajuda. Então, a gente vai tentar proporcionar isso também. Então, basta procurar qualquer um de nós aqui do movimento Democracia Participativa. Está todo mundo com rifa para vender no bolso. Eu tenho as minhas aqui. Nesse valor de 50 reais. Mas o prêmio é muito bom. O prêmio, gente, é um notebook. Está certo? Samsung. Então, é um baita de um prêmio. Está valendo a pena. 50 reais. Todo mundo pode aí descolar e participar. e também quem não mora aqui em Fortaleza ou no Ceará também pode participar. É só entrar em contato no telefone de Souza Júnior que é 85, prefixo 996622 não, como é? 9, porque tem um 9 a mais agora. 996622120 está certo? Ou através do nosso Facebook Democracia Participativa CE pedir, aí você vai fazer o depósito e o Souza vai anotar seu nomezinho e o telefone e vocês vão participar do concurso do mesmo jeito que todo mundo. Então, as rifas já estão à venda. O sorteio vai ser dia 3 de maio desse ano. Então, vale a pena porque vai ser tudo investido em equipamento da rádio. A gente ainda vai ajudar as rádios que nos ajudam e a gente faz essa corrente do bem em nome da comunicação popular e da voz dos movimentos populares. Então, pedindo aí a contribuição e a participação de todos vocês ao longo dos próximos programas eu vou explicando melhor essa questão da rifa. O John Kennedy Ribeiro está dizendo a Lava Jato é uma farsa uma operação política gestada nos Estados Unidos com o fim de criminalizar o PT especialmente o Lula para botar no poder políticos neoliberais que defendem os interesses dos americanos no Brasil. Bom, PH, como é que vocês estão enxergando essas operações todas que estão sendo feitas pela Lava Jato como é que os movimentos estão se posicionando em relação a isso e se vocês percebem também se os diferentes movimentos em algum momento colocam nas reuniões da frente essa entrada de outros interesses externos em relação às questões brasileiras. Bom, a reflexão que o Kennedy coloca é muito importante inclusive para os ouvintes para a gente refletir de forma mais profunda sobre esse processo que possibilitou e quais os aparatos de Estado foram utilizados no golpe. Me pareceu que num primeiro momento grande parte dos setores progressistas tinham muita expectativa com o Judiciário e paulatinamente essa expectativa essa certa ilusão poderia até mesmo dizer foi se dissipando primeiro quando o juiz Sérgio Moro utiliza a Lava Jato como forma de criar as condições políticas e subjetivas para o impeachment para o golpe contra a presidenta Dilma. O vazamento de áudios com forma inclusive de criar na opinião pública brasileira o sentimento da necessidade que o governo fosse derrubado. Em segundo momento o próprio julgamento em primeira instância do ex-presidente Lula agora nós tivemos segunda instância e agora mais recentemente nós tivemos o julgamento do habeas corpus no STJ. Então me parece que cada vez está ficando cada vez mais nítido que o aparato de Estado utilizado para realizar o golpe implementar o golpe aqui no Brasil tem sido o Judiciário. Ao contrário de 64 onde foram os militares que foram utilizados como o aparato de Estado para desferir o golpe no ano de 2016 o aparato de Estado que está sendo utilizado é o aparato do Judiciário. Então me parece que o Kennedy tem muita razão nesse processo nessa reflexão que ele compartilha e sem dúvida nenhuma mais do que os interesses de um governo americano X ou Y me parece que a Lava Jato ela responde aos interesses estratégicos de Estado norte-americano que independente se é democrata se é republicano nos Estados Unidos existem interesses do Estado norte-americano que sequer estão em disputa no processo eleitoral nos Estados Unidos e que a Lava Jato obedece e segue a lógica desses interesses em especial no sentido de facilitar a apropriação dos recursos naturais brasileiros às empresas estratégicas em especial a apropriação do pré-sal isso é o mais evidente vem aí a Eletrobras vem aí a Eletrobras o fatiamento que está sendo feito e o leilão que está sendo feito das nossas empresas estatais empresas estratégicas para a soberania nacional e muitos companheiros e companheiros estão inclusive dizendo que a gente está vendo um processo de neocolonialismo no Brasil no sentido inclusive de que aquela soberania duramente conquistada pelo povo brasileiro inclusive maior ou menor medida respeitada durante a ditadura militar inclusive apesar da ditadura militar ser um governo autoritário conservador tinha uma visão mais nacionalista nacionalista e a segunda essa segunda ofensiva neoliberal que a gente está vivendo a gente vivenciou a primeira durante o governo da Fernanda e Ricardo essa segunda essa segunda ofensiva neoliberal que estão fazendo ela tem como produto como objetivo na verdade acabar com a soberania do povo brasileiro acabar com a soberania do Estado brasileiro então é um cenário muito difícil e com certeza a Lava Jato essa operação utilizada como forma de atender com a necessidade dos interesses estratégicos do Estado norte-americano sem dúvida O Antônio Carlos de Freitas está dizendo aqui para a gente querido Antônio Carlos está dizendo bom dia estou na escuta um grande abraço a todos e a todas vazou aí o retorno eu quase caio duro aqui de infarto Jonathan Neto estou na escuta um grande abraço para todos e todas na luta sempre pela democratização das comunicações obrigada Antônio Carlos Padre Hermano quer comentar? Olha eu atualmente quando me chama para alguma assessoria ontem de tarde fiquei a tarde toda assessorando o encontro e quando se fala do golpe agora gente vamos falar simples para todo mundo entender o golpe foi feito para roubar é um bando de ladrões que estão roubando em todos os jeitos modernos e antigos que se roubam através das leis as leis quando nós falamos que perdemos os direitos trabalhistas que esse governo golpista tirou os direitos trabalhistas isso significa que a cada lei trabalhista que cai é muito dinheiro que não entra mais no bolso do trabalhador mas é dinheiro que vai ficar ou com os empresários ou com o Estado e depois quem decide o que fazer com esse dinheiro não somos mais nós outro jeito de roubar bom vendendo o patrimônio o patrimônio nacional quando com o primeiro posto do pré-sal o governo celebrou dizendo nós recebemos agora dessa venda mais de 3 bilhões de dólares 3 bilhões de dólares aquele posto valia 21 bilhões de dólares você está vendendo como se diz a preço de banana aquilo que é caro aquilo que constitui a preço de banana não está dando de graça algumas bananas outras são caras mas está vendendo bem barato aquilo que é a base de uma riqueza nacional de uma riqueza nacional e ainda a questão da Amazônia a questão daquela faixa que ninguém fala é uma faixa de 2 mil quilômetros de mar que tem um fundo marino que é rico de tudo de diamantes de minérios de petróleo que a Carta Capital fez uma reportagem muito interessante nesse sentido inclusive mostrando como a marinha do Brasil está construindo com tecnologia 100% brasileira o primeiro submarino atômico não é para usar bombas atômicas mas energia que vai a energia atômica que pode ter mais de 6 meses de autonomia exatamente pensando em defender essas riquezas que é uma riqueza que o Brasil 8 milhões de quilômetros quadrados mais ou menos lá tem mais 4 milhões de quilômetros quadrados quer dizer que o Brasil tem um Brasil e meio para poder extrair petróleo diamantes minérios tudo isso é que a gente está perdendo foram os espaços tipo a base de Alcântara o golpe está roubando 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 diariamente basta lembrar da Vale só assim você brasileiro pense na privatização da Vale o que você ganhou com ela só lembrar disso o que você exatamente ganhou com a privatização da Vale faça essa reflexão Daniel Pibizer está dizendo para a gente quem manda e desmanda no Brasil é a rede globo engraçado é que a TV golpista continua escravizando muita gente da esquerda a égua macho estou fora está certo Daniel nós vamos agora para o nosso break depois a gente conversa mais um pouco para saber sobre essa questão do congresso do povo seja bem-vindo democracia no ar ou bem-vinda você está aqui no programa democracia no ar que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará temos o apoio cultural da AFBNB mova-se SINTAF SINFARSE o show advogados associados e ainda sindicato dos bancários estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem Camponês FM de Crateus e 25 de Maio FM de Madalena logo mais a Canudos FM também em Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra de acordo com a sua programação local ok? estamos ao vivo na página democracia participativa CE do Facebook ainda na página do Daniel Pio Bezerra o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa democracia no ar a você que fez ou está fazendo agora né está replicando reverberando esse programa muito obrigado a todos e todas o programa democracia no ar é uma realização do movimento democracia participativa Atitude Popular Sua rádio com atitude tem mais Marina Valente programa democracia no ar segunda parte a partir de agora a Maria da Penha Bueno está dizendo assim medrosa medo da globo globo lixo Ana Amélia Jararaca acho que ela está está marcando alguém aqui enfim não aparece para mim marcação então eu nunca sei se é a marcação Jonathan Neto ou se ela está se referindo a alguma coisa mas a globo realmente aliás foi ocupado o parque gráfico da globo agora 800 mulheres ontem fizeram ação no Rio de Janeiro que coisa arrasaram inclusive denunciando a relação da globo com o golpe com a intervenção militar federal no Rio de Janeiro como uma forma inclusive de golpear a própria eleição então parabéns às companheiras que ontem fizeram um grande dia de luta com muita ação mulheres da MSC também ocuparam empresas no sul da Bahia aqui no Rio Grande do Norte ações por todo o Brasil parabéns às companheiras que reiniciaram esse processo de luta no ano de 2018 aqui em Fortaleza a casa da mulher brasileira isso não vamos esquecendo que aqui também aconteceu aqui também houve ocupação pela construção na casa da mulher brasileira que ainda não saiu como esperado enfim tudo aquilo que a gente estava tendo de avanço nesse país está parado abandonado e trabalhado mas eu acho fantástico aliás volto a dizer ontem reforcei isso muito as mulheres têm sido protagonistas demais da luta em defesa da democracia e cheguei a brincar se nós temos o hábito de dizer eu te avisei que a gente diz para a filha para a marida eu avisei a minha filha diz vira essa boca para lá talvez ontem tenha sido o maior eu te avisei da história desse país porque a gente foi para a rua para dizer olha olha no que deu e a gente estava avisando enfim o Vitor Max está dizendo aos queridos Paulo Henrique e Padre Hermano um forte abraço é preciso impor uma derrota ao programa entreguista e antipopular do golpe estamos juntos para construir um novo ciclo de lutas no Brasil e avançar por um projeto alternativo de poder enraizado na classe trabalhadora um grande abraço Vitor também boa reflexão me parece que nesse processo de resistência ao golpe é um comentário breve nós conseguimos ter uma vitória parcial mas uma vitória importantíssima que foi a vitória sobre a reforma da previdência foi uma vitória específica no sentido de que não que nós conseguimos impor a derrota ao nosso inimigo mas o nosso inimigo não teve força para nos impor a derrota então é uma vitória de equilíbrio de força que tem a ver com todo o processo de mobilização do ano passado a greve geral todas as diversas iniciativas inclusive o carnaval desse ano muito politizado com a Unidas do Tuiuti paraíso do Tuiuti na verdade e conseguimos ganhar esse debate no seio da sociedade sobre a importância da previdência social e que o golpe que iria acabar com a aposentadoria do povo brasileiro que iria roubar a aposentadoria do povo brasileiro nos termos do padre hermano parece que tivemos essa vitória e precisamos avançar mais eu acho que esse é o o espírito né e queria pedir permissão aqui para dar uma continuada no sentido de o objetivo do congresso do povo é isso bora pega agora chegamos chegamos ao assunto principal do dia que é saber sobre o congresso do povo entender pronto você explicar pra gente o congresso do povo foi uma iniciativa discutida no seio da frente brasil popular no final do ano passado ano passado a frente brasil popular realiza sua segunda conferência nacional e que ela debate analisa a conjuntura política que estamos vivenciando no brasil e propõe como iniciativa popular a realização do congresso do povo que nada mais é do que um longo processo de mobilização conscientização do povo brasileiro sobre os problemas que estamos enfrentando atualmente um governo empreguista que quer entregar nossas riquezas soberania nacional a retirada de direitos então é um processo de mobilização popular que pretende enraizar a frente brasil popular nos diversos municípios do país mas também construir uma força social pra enfrentar o golpe e impor essa derrota aos golpistas me parece que o congresso do povo parte de uma leitura de que por mais importante que tenha sido as diversas mobilizações que construímos nos anos 2015 2016 2017 nós não conseguimos dialogar com a maioria do povo brasileiro e o congresso do povo é esse esforço de diálogo com a maioria do povo pra que? pra que o povo seja protagonista da sua própria história e se some se integre de forma ativa na luta em defesa do nosso país em defesa dos nossos direitos então o congresso do povo é essa metodologia de trabalho popular ele não é um evento no ponto de vista em julho em agosto nós vamos realizar um evento no Rio de Janeiro até vamos realizar um evento que queremos chegar no Rio de Janeiro com 100 mil pessoas mobilizadas inclusive a sugestão dos mais otimistas é realizar no estádio do Maracanã um grande congresso do povo brasileiro semelhante a outras experiências que já fizemos no Brasil em 1932 ao congresso da NL no Pacaembu que é um famoso congresso onde naquela época o Luiz Carlos Prestes então o militante do Partido Comunista Brasileiro faz um célebre discurso no Pacaembu tem uma experiência do Conclat que inclusive fundou a Central Única dos Trabalhadores na década de 90 então nós temos farta experiência inclusive de encontros populares que são processos de mobilização de conscientização de debate com a sociedade sobre os rumos do país mas sobretudo dessa construção dessa força social que precisamos conscientizar mobilizar homogeneizar no sentido da coesão política para enfrentar o golpe e em especial me parece que talvez seja o desafio principal garantir o direito do ex-presidente Lula ser candidato deixa eu te fazer uma pergunta porque às vezes eu sinto assim que nós da esquerda falamos de uma forma e pensamos o mundo de uma forma também um pouco mais pós-moderna nas relações e nas suas práticas do que as pessoas que estão lá na ponta e que precisam de coisas concretas sabe eu queria entender exatamente na prática como é que isso vai se dar qual a intenção a aplicação disso na realidade junto à base é e o padre irmão quer também para complementar a sua pergunta eu queria dizer o seguinte que pelo que o PH está apresentando esse congresso do povo não é mais uma manifestação de rua como muitas que já fizemos que são importantes mas tem uma dinâmica um processo que é um processo novo e sobretudo um processo que leva as pessoas a discutir a perceber um processo educativo portanto para chegar sobretudo a perceber o fundamental se queremos uma sociedade nova se queremos derrubar esse golpe se queremos que o Brasil seja um país que inclusive no mundo vai ser uma vitrine nós devemos ir ao encontro daquela grande massa também por erros nossos que nós esquecemos lá de lado não dialogávamos mais ir ao encontro dessa grande massa e conversar escutar para poder perceber os passos reais que podemos fazer e que devemos fazer um congresso como esse congresso do povo como está sendo programado pelo que eu entendi é exatamente uma novidade muito interessante dentro da esquerda muito interessante porque retoma um compromisso de massa e de diálogo colocamos a massa na rua ou se não o Temer vai ficar lá até morrer de morte natural pronto então como é que isso aí que é fantástico se aplica no concreto como é que a gente vai criar essas ferramentas de diálogo e como é que as pessoas podem se envolver nesse processo primeiramente boas reflexões concretamente a iniciativa do congresso do povo foi discutida e deliberada em dezembro do ano passado em fevereiro início de fevereiro já teve um seminário nacional que a gente está chamando de formação de formadores um grupo de 200 300 militantes estiveram em São Paulo dois dias debatendo que metodologia construir de diálogo para propiciar esse diálogo com o povo brasileiro sobre os reais problemas do nosso país e agora dia 24 e 25 de março nós vamos fazer um seminário estadual de formadores do Ceará que também queremos uma perspectiva de reunir 300 militantes com esse perfil de formadores para inclusive pensar a metodologia que utilizaremos aqui no estado com o objetivo de que reunir nos municípios nas regiões e no estado é como se fosse conferências vou dar um exemplo das conferências que talvez ajude a ilustrar a experiência das conferências municipais da conferência estadual e a conferência nacional só que o objetivo agora não é debater uma temática específica é debater quais os principais problemas do povo em especial o problema do desemprego que é um problema que afeta mais de 12 milhões de brasileiros o problema das grandes periferias o problema da violência o problema também debatido nas universidades o problema da educação então é amplo do ponto de vista não é assim não tem uma temática específica diferente das conferências que seja conferência de comunicação de saúde até para ser o mais democrático possível mas debater os principais problemas do povo então chegaremos nos bairros de periferia de Fortaleza possivelmente os principais problemas que encontraremos serão problemas de saneamento problemas relacionados a violência urbana e nós queremos debater esses problemas relacionados com um projeto de país que é esse o objetivo de que cada pessoa que as pessoas começam a perceber que os problemas que às vezes enfrentam no cotidiano não são problemas isolados que está relacionado com o próprio golpe com a perca de direitos com a com a queda das condições de vida do povo brasileiro então tentar fazer esse esforço de diálogo de mobilização para que a gente possa dialogar com com a massa do povo brasileiro eu lembro muito daquela música do Milton Nascimento que falava todo artista tem que estar onde o povo está talvez seja uma boa analogia no sentido de todo militante tem que estar onde o povo está então me parece que o congresso dos povos é esse esforço de recuperar um processo que já já existiu e que nos últimos anos se rompeu desse vínculo da esquerda com a grande maioria do povo brasileiro que é esse desafio por isso que acredito que esse 100 mil que é um objetivo desse congresso de juntar 100 mil pessoas lá no Rio os 100 mil devem representar milhões de pessoas que participaram do processo porque não é juntar um monte de gente para debater esse é o ponto final mas anteriormente esse debate deve ser levado nos municípios nos bairros nas periferias nos estados para que o congresso do povo esse congresso nacional seja de fato o reflexo o momento em que se juntam se conseguem sabe amalgamar colar todas 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 essas iniciativas essas ideias que nascem no debate com as bases é um reencontro que era as sérias e os movimentos de bairro né Padre Amigo é talvez um reencontro que nem deveria precisar que acontecesse não deveria ter se perdido disso na nossa história e no nosso processo inclusive agora que você fala estou pensando que nós podemos provocar as igrejas olha porque as igrejas nesse sentido acho que é um setor minoritário que está participando e inclusive aqueles setores que tinham o costume de ficar mais nas bases digo as comunidades eclesiais de base deveria ser uma prioridade ontem nessa assessoria que eu fiz eu dizia olha gente o primeiro jeito para sair dessa situação é que as igrejas assumam a agenda da sociedade civil porque nós não vamos fazer fazer do nada faz nada mas nem as pessoas de boa vontade de um setor da sociedade seja qual for o sindicato o partido ou igreja ou seja o que for nenhum setor sozinho enfrenta essa situação se deve enfrentar juntos aproveitando inclusive que a Bete Silva está nos ouvindo falando qual o Brasil que queremos nós da Associação das Mulheres em Movimento vem trabalhando nessa questão aproveitando Bete que vocês estão trabalhando nessa questão procure a Frente Brasil Popular para se engajar sair e também acho que uma ideia fantástica você que é de SEB procurar o Padre Hermano para ver como é que vocês atuam aí mais dentro desse congresso a gente já vai organizando as coisas aqui no programa muita gente né Padre Hermano não é só para falar e o pessoal escuta como falam bem que pergunta bonita vamos chegar ao prático isso encaminhamos os práticos isso aí eu queria até aproveitar reforçar essa importância e fazer esse convite a todos os ouvintes a se engajarem nesse processo toda aquela militância progressista todos aqueles cidadãos e cidadãs que estão indignados com a situação do país que compreendem que inclusive sofremos um golpe a desencadear esse processo de mobilização de diálogo com o povo brasileiro e participação no Congresso do Povo dia 24 e 25 vamos ter esse seminário estadual de formação de formadores vai ser realizado aqui em Fortaleza nós estamos fechando os detalhes mas possivelmente vai ser realizado no Centro de Convivências da Universidade Federal do Ceará e que também fica um convite para as organizações que tem o interesse de participar nós temos esse desafio inclusive de pensar como dialogar com as igrejas que são instituições importantes na nossa sociedade principalmente pensando o que é a realidade do Brasil e tem o desafio também de levar um outro debate para grande parte das igrejas que muitas vezes se mantém um pouco distante desse debate então é também esse desafio de pensar uma metodologia que dialogue com o conjunto do povo O Sousa Júnior nosso querido diretor-geral está falando aqui o Congresso do Povo será uma grande oportunidade para atrair pessoas que vivem nas comunidades e sofrem as consequências diretas do desemprego da violência da decadência das condições de saúde e educação mas é preciso que a organização do Congresso seja feita de forma ampla aglutinando os diversos segmentos ideológicos presentes na população e principalmente aqueles sem partido para não se transformar é apenas mais uma atividade de alguns grupos de esquerda portanto mais importante é ir as comunidades aos bairros onde vivem as camadas mais pobres da população sem esquecer claro os estudantes e a juventude em geral e a Beth Silva está dizendo a campanha da fraternidade nos leva a pensar em ação concreta tendo em vista a construção da paz bom vou pedir para você que comente a colocação do Sousa Júnior e vou pedir a você Padre Hermano que comente a fala aqui da Beth Silva muito obrigado porque talvez eu não tivesse capacidade de comentar a pergunta da Beth então passo para o Padre Hermano que tem mais acúmulo da campanha da fraternidade sobre a temática mas eu acho que o Sousa Júnior está correto eu fico pensando olhando para a realidade das periferias aqui do Brasil principalmente as periferias de Fortaleza como que o problema da moradia que era o esforço inclusive do governo Dilma de buscar combater esse problema através do Minha Casa Minha Vida o conjunto de expectativas que foram criadas no sentido do enfrentamento a essa situação e que estão paralisadas então você encontra obras do Minha Casa Minha Vida paralisadas pelo Brasil afora o sonho de ter uma casa própria que é um direito não é um sonho se torna um sonho porque na medida que ele é negado mas o direito à moradia digna e que é esse processo foi iniciado mesmo que de forma tímida durante o governo Dilma mas que foi rompido com o golpe então é importante a gente também resgatar no imaginário popular o que foi essas medidas que também beneficiaram o povo brasileiro que inclusive ampliaram um pouco de expectativa de futuro de sonho dar um exemplo aqui nós tivemos um processo de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil e as universidades estão sofrendo cortes e mais cortes de verbas que dificultam inclusive que aquele jovem que acessou a universidade que é jovem de periferia jovem filho de trabalhadores e trabalhadoras permaneça na universidade então nós precisamos debater esses problemas do congresso do povo então assim quando a gente for debater com os estudantes se ampliou o acesso ainda tem um monte de jovem que ainda precisa acessar a universidade mas se ampliou o acesso agora o governo temer tem cortado cada vez mais recursos do educação precisamos enfrentar essa situação então o congresso do povo também quer dialogar com essas diversas questões seja com o problema da educação questão da moradia questão da saúde também questão muito importante e quer que aglutinar esses diversos setores para que a gente possa unificando gamplas setores da população e fazer esse enfrentamento ao governo golpista a retirada de direitos mas sobretudo voltar a ter uma alternativa que acho que o Vitor fala assim o que é alternativa o que é que nós queremos para o Brasil e me parece um comentário que também tem relação com o congresso do povo que no fundo a criminalização que estão fazendo com esse presidente Lula é isso tem o objetivo de retirar a possibilidade de voltar a sonhar com esse futuro então o objetivo das elites estão tirando a esperança o ânimo tudo tanto que parece que as pessoas estão levar a pancada e está todo mundo meio ainda tonto dela e é por isso também que é importante que o congresso do povo apesar de ser super partidário que não tem não tem relação direta com o partido X mas com o conjunto de partidos de esquerda me parece que a gente não pode também estubear nesse sentido de dar defesa do direito do Lula ser candidato inclusive é muito importante porque negado o habeas corpus do STJ assim que terminarem o julgamento em segunda instância os recursos que a defesa do ex-presidente Lula apresentou há possibilidade do ex-presidente Lula ser preso e é importante que a população saiba disso e que inclusive nós nos organizamos para resistir porque se prendem o ex-presidente Lula por mais que possamos ter discordâncias diferenças apoiar outras candidaturas e não tem problema com isso se prendem o ex-presidente Lula no fundo quer inclusive acabar com a possibilidade que os setores progressistas tenham de disputar a presidência da república de sonhar a gente pode ter um momento chave de tirar ele lá de dentro da unha será que a gente consegue nesse país acho que é importante o que o PH falou agora porque a Dilma um dia disse se estão fazendo isso como presidente Lula na frente do mundo inteiro o que não vai acontecer com cada cidadão o que não vão poder fazer quer dizer impedir que o povo tenha esperança tenha futuro tenha possibilidade de construir alguma coisa mais sólida é a destruição da sociedade quando eu falo que o golpe foi feito para roubar se você quer roubar em paz tranquilamente você deve destruir a sociedade porque a sociedade é aquela que se opõe à injustiça social que percebe onde é que está verdadeiramente o grupo pensante do golpe portanto de todos esses roubos e assaltos que acontecem agora eu acho fundamental isso que a gente frisa um pouco o PH o fato da formação de um grupo que possa já começar a descer as bases vamos dizer então esse grupo primeira coisa tem uma referência se uma pessoa desses amigos e amigas que estão escutando esse programa ali eu posso me engajar vou procurar quem primeira coisa segunda coisa esses formadores esses formadores quem são eu posso ser um formador o meu colega lá na escola o colega de trabalho pode ser um formador quer dizer agora quem quer ser formador saiba que deve se comprometer Padre Mano eu vou pedir a você que a Mete falou da campanha da fraternidade da questão da construção da paz e eu acho que também isso é uma conversa que precisa ser travada a questão da segurança pública que é uma coisa que está pairando nas comunidades que está fazendo surgir um discurso de ódio que está se manifestando em candidatos que defendem coisas como bandido bom e bandido morto então se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso fazer uma reflexão sobre isso olha eu brincando uma vez nesses dias eu falei logo que terminamos a campanha da fraternidade para a sociedade vamos começar esse mesmo tema como campanha da fraternidade dentro das engreves e eu cito um número pode ter vários mas só cito um 12 de outubro de 2017 uma pesquisa feita em Nossa Senhora aparecida naquele santuário fantástico cheio de gente milhares e milhares e milhares de pessoas devotos ajoelhados lá para pedir as graças a Nossa Senhora louvando a Deus etc etc 60% desses devotos disseram na entrevista na pesquisa que eles que eles querem a volta da pena a volta querem a pena de morte no Brasil mas que bandidos disfarçados de cristão são esses você está ajoelhado diante da mulher que teve o filho dela assassinado pela pena de morte daquele tempo e você tem a coragem de de se achar olha se as pessoas percebessem o que significa de fato ser cristão significa ser seguidor de Jesus Cristo pelo amor de Deus uma revisão profunda do que nós pensamos também em relação à violência deveria ser bem revisado porque essa campanha da fraternidade pra mim é um começo sabe é um começo porque o tema da violência como superar a violência é um projeto diria de sociedade por isso que gostei quando o PH lembrou que dentro do congresso do povo deve ter essa questão da segurança do cidadão da segurança pública da tranquilidade de uma você possa conduzir uma vida em paz tranquilos fazer do seu trabalho seus compromissos mas então dentro dessa campanha da fraternidade acredito que sabe não se trata de fazer discursos bestas porque até tem gente que diz que para vencer a violência tem que usar mais força por isso vai no Rio até apoia a ocupação do exército lá no Rio de Janeiro eles vão nos bairros pegar os traficantes os traficantes não estão nos bairros de Rio de Janeiro estão Copacabana estão Leblon é lá que estão os verdadeiros traficantes é verdade ou nas fazendas que pousa os helicópteros de povo eu perguntei e eu fico o tempo todo preocupada com essa deturpação da fé do nosso povo que eu acho que é um diálogo que precisa ser super criado junto aos evangélicos junto aos católicos nas suas comunidades porque elas as religiões estão com muita força elas se apresentam com muita força em momentos de desesperança e algumas ideias tortas estão surgindo aí mas enfim a Sandra Regina Codesso Silveira está dizendo bom dia companheiros bom dia Sandra e a Beth Silva diz obrigada já abriu mais a mente vamos ligar o projeto de sociedade para o Brasil mas o padre irmão lhe fez algumas perguntas tentando responder outras as perguntas que o padre irmão e tentando refletir inclusive sobre algumas questões de hoje desafios da esquerda dos setores progressistas me parece vou começar daí e depois vou voltar para o congresso do povo me parece que a esquerda precisa compreender melhor o conjunto de transformações que aconteceu na sociedade brasileira que é diferente do contexto da década de 80 onde surgiu o PT surgiu o CUT surgiu o MST onde existiam as CEMES com muita força existia uma maioria católica no Brasil muito quase que absoluta e me parece que esse cenário mudou em especial nas periferias dos grandes centros urbanos e que é não só obviamente mas que a esquerda tem dificuldade de compreender essas mudanças primeiro porque ela rotula os evangélicos e todo todo evangélico é fundamentalista para grande parte da esquerda e me parece que esse pressuposto dificulta o diálogo na medida em que você identifica com todo como se fosse impossível que tivesse setores evangélicos progressistas e acaba rotulando esses setores como se todo mundo fosse uma alafaia como se todo mundo fosse um um fundamentalista da vida e não é a própria luta contra o golpe demonstrou que existem setores evangélicos progressistas que se somaram em maior ou menor medida e é preciso compreender como é que isso se relaciona na sociedade no geral como que as igrejas também criam uma rede de solidariedade interna que fortalece também aquelas pessoas que se encontram na situação difícil situação complexa e que é preciso saber dialogar com isso também e a esquerda precisa digamos assim se preocupar com isso tem um textinho do Mao Tse Tung que é muito legal que ele fala assim é maior preocupação com as condições de vida do povo eu acho que a esquerda peca muito nisso às vezes se preocupa em debater questões muito amplas mas às vezes não olha para o problema do lixo nas comunidades às vezes o problema do saneamento e me parece que isso é transporte e onde é que se encontra o Congresso do Povo disso o Congresso do Povo é esse esforço de trabalho de base de dialogar quais são os problemas porque às vezes os problemas que passam na cabeça de um militante às vezes o povo está pensando operando em outra lógica então é preciso fazer esse diálogo para tentar confluir essa compreensão então parece que o Congresso do Povo é essa iniciativa muito salutar nesse processo quem pode participar do Congresso do Povo como formador nós estamos sugerindo que cada militante as organizações populares indiquem seus militantes para participarem nesse seminário porque às vezes os movimentos conhecem o companheiro tem esse perfil mais de formador as pessoas que quiserem participar de forma individual também poderão não tem problema então é esse esforço de envolver os movimentos sociais envolver os sindicatos partidos de esquerda mas também deixar uma amplitude para que quem tiver interesse em participar nós vamos lá construir inclusive os comunicadores que também tem o interesse em contribuir também são muito bem-vindos e a entidade de referência para caso que alguma pessoa queira buscar é a Central Única dos Trabalhadores então a Frente Brasil Popular tem uma secretaria dentro da CUT então quem tiver interesse quiser tirar dúvida queira procurar nos procurar na CUT e tem que ir logo porque começa dia 20 4 e 25 de março isso então gente ou vamos amanhã eu tenho um encontro grande e já vou provocar alguns setores da igreja para se comprometer nessa tarefa olha aí ótimo todo mundo em ação pô a gente está chegando eu dei uma chorada hoje não sei se vocês perceberam segui um pouquinho para além das 11 horas mas porque eu cheguei um pouquinho atrasada para começar o programa por um probleminha de saúde estou até falando com uma certa dificuldade mas a gente sempre toca o barco né Padre Irmã não pode parar o show não pode parar então eu vou pedir a vocês que façam as considerações finais começando com o PH pode ser então na verdade mais esse convite né a diversos militantes diversas organizações diversos ouvidos que queiram se somar nesse processo nos procurem na Central Única dos Trabalhadores e que a gente possa recuperar essa mística popular de trabalho de base de formação política formação de massas e que a gente consiga inclusive construir né organizar o povo para fazer enfrentamento ao golpe e que a gente possa garantir inclusive o direito do ex-presidente Lula a ser candidato porque com todas as críticas possíveis ou não ainda é a possibilidade que a gente tem de reverter o golpe no nosso país através né das eleições né eu só queria lembrar uma coisa que se queremos derrubar um golpe e construir outra sociedade olha gente vocês amigos e amigas que estão escutando vocês sintam-se pessoalmente chamados para um engajamento sabe ou nós temos milhões de pessoas que dizem eu devo agir ou se não nada vai acontecer sabe quem espera que aconteça a um certo ponto alguém vai resolver não esse alguém é você com seu nome a sua idade as suas capacidades sabe e se colocar dentro de um processo que já está acontecendo para que esse processo de mudança da sociedade possa de fato sabe ter a hegemonia possa ter uma base ampla de apoio porque sem uma base ampla de apoio nenhum projeto vai adiante bom agradecer a presença do PH da parabéns por todo o esforço que é tanto a frente para o Brasil popular mas também a frente para o povo sem medo então acho que a gente pode homenagear as duas em conjunto tem feito na defesa da democracia dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que realmente não deixem de participar aí do congresso do povo agradecer mais uma vez a presença de padre hermano ele que traz aí uma sexta-feira mais leve para todos nós e que nos ajudou aqui mais uma vez a gente fazer crescer aqui o programa democracia no ar agora em full hd e lembrar vocês que está já à venda a rifazinha de um notebook samsung a 50 reais é um valor para que a gente possa contribuir na estrutura desta rádio mas também ajudar aí as nossas rádios parceiras que também precisam aí melhorar o atendimento que elas fazem o serviço que elas fazem para chegar cada vez mais longe e a gente alcançando assim os vários cantos desse país já estamos lá é que o programa tem tido uma audiência muito boa por isso a gente até agradece todos vocês aí que nos acompanham tanto pelas rádios parceiras que tem esse importante trabalho levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares como vocês que nos acompanham via facebook a gente está chegando em outros países já padre hermano sabia? já fomos tema de matéria na CMTM é a querida Cláudia Santiago lá do Nucupatiringa também está sempre compartilhando a gente já fomos tema de matéria ali do Urariano Mota tanto no Vermelho como no 247 em outros sites então assim o programa está chegando no seu objetivo e a gente agradece só tenho a agradecer e muito a todos vocês por tudo isso a gente quer continuar e ir mais além porque não dá a gente está disputando com a grande mídia então a gente tem que ter o padrão de qualidade lá em cima e é isso que a gente quer fazer através dessa ripa por isso está vendendo não é para nada mais nada menos do que compra de mais e mais equipamentos e melhoria cada vez mais do serviço de transmissão que a gente fornece agradecer a presença de todos vocês nessa sexta-feira e dizer que a gente se encontra de novo segunda para a gente assim se abraçar se cheirar se beijar mesmo através da tela porque a gente gosta muito de carinho né Jonathan Neto obrigada a todos vocês porque estão aí nos ouvindo e até segunda democracia no ar é isso acabamos de conferir de ouvir ou ver o programa democracia no ar que é um programa dos movimentos sociais do Ceará temos o apoio cultural da AFBNB Sintafe Sinfarse Mova-se o show advogados associados e ainda sindicato dos bancários apresentação Marina Valente produção Diasdras Gomes locução técnica intervenções comigo Jonathan Neto comentários de hoje compadre Hermano Alegre agradecemos as nossas parceiras a Rádio Classista Canudos FM Liberdade AM Camponesa FM e 25 de Maio FM ainda o blog da Dilma ao Daniel Pio Bezerra páginas aí do Facebook e você também que fez o mesmo compartilhando o programa de hoje na sua página pessoal a todos a todas muito obrigado tá segunda-feira a partir das 10 horas da manhã novo compromisso tá bom a gente espera a sua honrosa audiência aqui a partir das 10 horas da manhã numa nova edição do programa Democracia no Ar a todos a todas bom dia boa tarde boa noite a gente se fala a gente se vê até lá Democracia no Ar Atitude Popular sua rádio com atitude tchau 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 tchau